Arquivo Demonstrativo As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Eu conheci uma lindida que veio do sul Arquivo demonstrativo Agora o Jara Samba mostra pra mim As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro lado, vai mexendo em imagem Arquivo demonstrativo As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo demonstrativo Bota a mão pro joelho, dá uma passadinha pra mexer no gostoso Vambora, vai meu sapatinho, vai As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Vai meu sapatinho, vai Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Mor Business Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Obrigado.